Estamos de volta com 100 reais e um copo térmico pra você. Vamos lá. Promoção, já sabe. Grupo RCN paga meu boleto. Lembrando que a regra era simples e clara. Basta comentar numa fanpage da Cultura ou do JP News, Grupo RCN paga meu boleto. Pronto, só isso. Comentou quantas vezes quisesse. No Cultura deu 890 comentários. Uau! Vamos lá. Segura. Seguro. Baquetas, que rupem os tambores. Vamos para o primeiro sorteado. Davi Rodrigues Oliveira, Cultura e TVC. Davi, ó. Você acaba de ganhar 100 reais mais o copo térmico. Pode retirar ainda hoje. Isso, a partir da 1h30 da tarde até as 4h, lá no Grupo RCN, na Iorides Chagas Cruz. Devolve. Sim. Baqueta. Que rupem os tambores. Não. Que rupem os tambores. Mais um sorteado ou sorteada. Luciana Menezes. Ela comentou lá no JP News. Luciana, você acaba de ganhar também um copo e 100 reais. Pode retirar ainda hoje, a partir da 1h30. Isso, a partir da 1h30. Rua Elidio Chagas Cruz, número 207. Muito bem. Viu?